Olha essa parreira de uva como está produzindo, olha que bonita, uva verde, tem bastante aqui, olha aqui embaixo. Existem dias que nos levam a lugares incríveis como este. Olá, eu me chamo William, sou corretor de imóveis, diretamente da imobiliária Fabiano. Eu estou aqui no recanto Primavera, trouxe para vocês essa novidade, um sítio de 24.200 metros quadrados, um alqueire de terra. Olá, estou aqui no sítio das Primaveras. Nós temos aqui uma infraestrutura muito boa, muito próximo do centro da cidade, cerca de 2,5 km do centro. Temos aí um sítio repleto de conteúdo, com duas casas. A casa principal é voltada para veraneio, é uma casa para hóspedes, onde tem seis quartos, uma sala grande, dois banheiros sociais, um quarto para crianças. É um local espaçoso, amplo, tem piscina, área de churrasqueira, pomar, galinheiro, horta, área toda gramada, área de estacionamento, casa de caseiro, lago de peixes, repleto de peixes, uma área de bosque completinha para vocês. Por último, eu vou estar indo com vocês naquela área, eu vou subir lá, onde está a área de bosque, partes em eucalipto, campo de futebol. Eu tenho essa água que eu filmei aqui no comecinho, é uma água corrente, vinda de nascentes, nascente própria. Tem uma força incrível essa água aqui. O sítio que eu vou mostrar para vocês hoje é espetacular, fica até o final, porque tem novidade, tem coisa boa para você. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa as notificações. É importante você ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos trazer uma série de vídeos de sítios, chácaras, terrenos, fazendas, tudo para você. Imóveis rurais e alguns urbanos aqui na cidade de Biritibamirim, região do Alto Tietê. Então eu vou começar com vocês da casa-sede e depois eu vou mostrar o restante completinho. Essa aqui é a fachada, é uma das entradas que nós temos desse sítio. Ele tem duas, uma estrutura muito boa, cobertura com telha romana, tem a placa aqui da chácara, tá bom? Essa é a chácara das primaveras. Logo no comecinho aqui tem um pomar repleto de frutas, tá muito bonito. Algumas decorações em particular com pneu. Ela é toda fechada no alambrado, com cerca-viva. Olha esse lado como é bonito. Eu vou falar algumas frutas que tem aqui. Laranja, champanhe, mexerica, laranja pera, tem parreira de uva, pitanga, três, quatro pés de lixia novinho. Área toda gramada, bonita. Essa aqui é a entrada do carro, toda concretada, com os riscos para não derrapar. Graminha no meio. A grama está pegando quase no sítio todo. Olha como essa fachada é bonita. Depois eu vou mostrar para vocês a outra entrada também. Tem algumas decorações. Palmeira real aqui. Essa árvore muito grande, que faz sombra. Palmeira areca bambu aqui também. Palmeira imperial. Gigantesca. Só dá para ver de longe. Estou muito perto. E olha essa jardinagem como está bonita. Está muito bem feita. E o jardim está impecável. Olha o cuidado do proprietário em pintar tudo de branco. Tem iluminação nos pés das árvores. Aqui é uma palmeira fênix. Olha como está bem decorado. Muito bem decorado. Bonito mesmo. Eu vou mostrar toda a estrutura para você que está procurando um sítio para veraneio. Esse sítio aqui é voltado para veraneio. Então você que está procurando um sítio para alugar final de semana, com bastante quartos, bastante aposentos, para comportar mais de 20, 30 pessoas, aqui é o local. É um imóvel para investimento. Ou você também pode usar ele para morar, passar final de semana. Aqui é um local tranquilo. Eu estou na cidade de Brito de Bamirim. Estou a 2,5 km do centro. Aqui tem internet. A água de poço. Tem energia. O sinal, o Wi-Fi pega muito bem aqui. É fibra ótica. E também tem sinal de internet da Vivo, da Claro, da Oi. Eu vou entrar com vocês na casa. Essa é a varanda. As colunas em tijolo. Temos também aqui a cobertura inteira romana. Fora a laje, né? Ela é coberta. Uma varanda bem ampla também, com bastante plantas. Piso antiderrapante aqui fora. Eu estou aqui na casa. Essa é a sala dois ambientes, cobertura com telha romana. Aqui é toda na laje, gesso por dentro. Um piso aí bonito, branco. Então aqui é uma sala dois ambientes. Aqui eu tenho acesso aos quartos. São seis dormitórios. Dois banheiros. Um quarto menor para crianças. Esse aqui é o primeiro banheiro social revestido até em cima. Tem espelho, pia, completinho. Box, ducha. Olha o revestimento em gesso ali do ladinho também. Eu vou ir na sequência para vocês. Tem aqui o primeiro dormitório. Esse dormitório aqui tem 2,5 por 3,5 de comprimento. Aqui nós temos uma sala de estar. Não está sendo utilizado atualmente. Tem uma mesa e uma cama de solteiro ali. Como eu falei para vocês, é voltado para veraneio, para final de semana. Aqui é uma casa para dormir. Tanto que não tem cozinha, só tem sala e dormitórios. Então, esse é o segundo dormitório. Tem o mesmo tamanho do primeiro. Aqui nós temos o terceiro dormitório. Amplo. Todo pintado em branco. Está bem clarinho mesmo. Nesse corredor nós vamos ter mais um banheiro social. O último quarto ali é para criança. Esse outro quarto está trancado. É um quarto maior. E esse outro dormitório aqui também. Ele está trancado. Provavelmente ele guarda outros pertences aqui. E outros pertences ali também. Então, são seis dormitórios no total. Mais um banheiro social com box. Revestimento até em cima. Você pode ver que é uma casa muito boa. Laje. Estruturada. Aqui é o revestimento até metade. Esse é um dormitório para crianças. Você pode ver que tem camas pequenas aqui. Uma janela. Então, essa foi a casa. Se você estiver procurando algo com investimento. Se interessou por esse imóvel, entre outros. Não perca tempo. Tem o nosso contato aí embaixo. Pode ligar. Marca sua visita e venha conhecer esse imóvel. Vou mostrar os demais cômodos para vocês. Sem demora. Sem enrolação. Não tem por que enrolar. Vamos subir um pouquinho aqui. Eu vou mostrar para vocês a área de lazer. Olha o caminho. Tem um caminho já traçado aqui dentro do gramado. Para você ter acesso direto para a área de lazer. Saindo da casa. Você tem um caminho certinho. Traçado em bloquetes de concreto. Para você passar por dentro do pomar. Do jardim. E ter acesso à área de lazer. Área de churrasqueira e piscina. Pode ver. Está bem cuidado. Muito bem feito. Iluminado. E lá para cima também tem o pomar. Mas eu vou entrar com vocês por aqui. Vocês vão ver o outro acesso que tem aqui também. Olha que a minha é bonita. Aqui é o outro acesso que você vai ter para a área de lazer. A piscina. Churrasqueira. Nós temos palanques aqui também para barreira de uva, maracujá. Aqui no jardim você tem um tanque de peixes. Ele está desativado. Mas é só você ligar a cascata, a bomba. E fazer a água circular por aqui. Ele secou. Ele secou para a limpeza. Mas é só fazer ele funcionar de novo. Tem uma pontinha de madeira aqui. No meio. Tem a bomba dela certinho aqui com a ligação. Cascata. Deve ter até iluminação aqui também. Você pode ver aqui do lado. Que iluminação. Essa aqui eu conheço. É a bromélia. Não tem a flor ainda, mas é a bromélia. Ali também do lado. Bonito. Esse aqui, esse palanque aqui. Você pode colocar maracujá, parreira de uva, chuchu. Tem iluminação aqui também. E é um tipo de quiosque. Você pode almoçar em família aqui. Tomar um café da tarde. Jogar um truco, baralho. E essa é a vista do seu jardim. Olha a casa. Você pode ver que todo o caminho para a área de lazer está coberto com telha. Então você pode ir no dia de chuva, tranquilo. Você tem acesso a áreas de lazer, a piscina, a churrasqueira, à vontade. Está tudo coberto. Você aproveita todo o conteúdo que tem nesse sítio aqui. Então essa é a área da churrasqueira completa para você. Temos ali o forno de açapão e pizza. O fogão de lenha. E a churrasqueira um pouquinho mais separada ali com a pia no meio. Então é diferenciada essa aqui. Bem espaçosa. É uma cozinha caipira. Pode ver que a cobertura foi muito bem feita. Os pranchões de primeira, madeiramento bom. Com a cobertura de telha romana. Parece que foi feito não há muito tempo. Essa telha está nova ainda. Iluminação também. Pé direito bem alto. Então essa é a área da churrasqueira. Os móveis são negociados à parte. Caso você tenha interesse em ficar com os móveis, não está difícil não. Se você for adquirir essa propriedade, é só negociar com o proprietário. Aqui é uma cozinha industrial. É uma cozinha da parte da churrasqueira. Você pode também fazer algumas modificações aqui. Se quiser colocar um forrinho. Ele optou por deixar assim no rústico. Você pode também abrir aqui. Tem uma janela bem grande. Pode abrir aqui e fazer um plano só. Tem revestimento nas paredes. O piso branco. Tá bom? Então essa foi a área da churrasqueira. Agora vamos para a área da piscina. A iluminação aqui está muito boa. Tem os pontos de iluminação aqui. Você pode ver toda a área da piscina. Você pode curtir um lazer até mesmo à noite. Por 5 de largura. Tem a parte também aqui da prainha. Para crianças. Pontos de hidro. Todo o revestimento nas laterais também com piso. Aqui é um piso antiderrapante. Copiando bastante as pedras. A bordinha aqui também é tudo revestida em pedras. Essa área aqui. É para você colocar as cadeiras. Tomar um sol. Aquele bronzeado. E tem mais uma área de churrasqueira bem ali. Então eu vou mostrar desse ângulo. Para você ver como é bonita. Essa área aqui. Você tem uma área de lazer totalmente privativa. É bem alta aqui. Ninguém consegue ver ao redor. Você pode curtir o lazer com a sua família por aqui. Tomar um sol. Pode colocar as cadeiras aqui também. A churrasqueira está ali. Tem outra área de churrasqueira lá mais reservada também. E tem mais. Outro conteúdo legal desse sítio aqui é o lago. Olha esse lago. Está repleto de peixes aí grandes. De escarpas, tilápia, lambari, tambaqui, matrinchã, dourado. Tem muito peixe aí. Está bem limpinho o lago. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Esse aqui é um salão de jogos que eu vou mostrar. Já vou descer ali com vocês. E a entrada. A segunda entrada está ali. É uma entrada que tem o portão verde. Essa entrada você pode ter acesso diretamente para a área de lazer. Ou lago. Ou casa de caseiro. E aqui atrás tem mais um dormitório. São seis na casa sede. Mais um dormitório aqui. E eu vou lá com vocês. Aqui é uma pequena decoração para você colocar uns vasos de plantas. Um pequeno orquidário. E aqui é outra área de lazer. Tem uma churrasqueira. Você pode ver que dá para fazer o churrasco à vontade. Não vai demorar porque tem dois lugares para você fazer. Só você acender o fogo cedo que o churrasco sai cedo. Olha que bonito. Então vamos conhecer ali as outras partes do sítio. Olha essa decoração. Tudo bem cortado. Bem arrumado. O caseiro aqui cuida muito bem nessa propriedade. Esse aqui é mais um dormitório. Você pode comportar muitas pessoas aqui. Olha. Só aqui já tem duas camas de casal. Mais uma de solteiro. E um banheiro. Um banheiro comunitário aqui para você utilizar com ducha. Completinho mesmo. Olha aí. O espaço que você tem nesse cômodo. Então é mais um quarto. Então são sete até agora. Fora a casa de caseiro. E fora a sala que dá para colocar colchões. E dormir. Muitas pessoas. Toda essa área aqui está gramada também. A frente dela está com cerca-viva. Alambrado. Portão bem alto. Tem a energia. Tem uma horta aqui. Está muito bem cuidada. Esse é um pé de jaca. Esse pé grande aqui é o pé de jaca. Aqui a horta. Ela tem um laguinho particular. Só para os patinhos. Para os bichinhos dela. Então tem aqui. Almeirão. Salsinha. Couve. Alface crespa. Tem hortelã. Tem um poço ali. próprio. Para abastecer aqui. A plantação. Aí. Agora sim. Olha esses peixes. Olha. Eu não quero assustar eles. Olha como é bonito. Você que manja de peixe aí. Sabe que espécie é essa? Pode deixar nos comentários aí. Você que conhece um pouco de pesca. Conhece um pouco de peixes. Tem muito peixe aqui. Tem carpa. Tem lambari. Tem tilápia. Olha que bonito. Uma área bem verde. A água é limpinha também. Os peixes adoram. Tem também o sistema dela aqui. Que eu falo para vocês que é oxigenação. Água de nascente vem sobre os canos. Passa por esse laguinho menor. E ela cai nesse lago maior. Então está muito legal. Está muito bonito aqui. Então essa. É a área dos lagos. Aqui tem dois lagos. Repleto de peixes. Estou aqui nas margens desse lago. É uma área muito bonita. Arborizada. Verde. Cheia de fruta. Cheia de pomar. Muito gramada. Aqui tem carpa que eu estou vendo aqui. Não sei se vai aparecer no vídeo. Tem uma carpa bem aqui. Olha aí. Quando eu falo que tem. É porque tem gente. Tem muito peixe aqui. Vamos lá conhecer os demais. Está faltando pouco para finalizar. Está bom. Eu quero mostrar para vocês o sítio. De uma maneira que você possa conhecer. Através desse tour virtual. A ponto de que. Se te interessar. Você marca sua visita. E já vem conhecer. Tem o nosso contato aí embaixo. Pode agendar sua visita com a nossa equipe. Iremos trazer você nesse local. Vamos mostrar tudo. Tirar suas dúvidas. A documentação aqui. A escritura. É uma propriedade excelente. E aqui é a parte do galinheiro. E a área de bosque. Que eu vou finalizar com vocês lá. Tem alguns pés de fruta aqui também. Laranja. Acerola. Dois pés de acerola. Mexerica. Tem ali também. Esse pé maior é de manga. Aquele outro da frente é ciriguela. Isso aqui. Ciriguela. Olha o galinheiro. Olha o galinheiro. O galinheiro está bem limpinho viu. Está de parabéns pessoal aqui. Olha os patos aqui ó. É que não é horário deles nadarem ainda. Por isso que eles estão aqui. Depois é só abrir aqui. Eles vão direto para o lago. Bastante marreco aqui. Olha aí as galinhas. Então vamos lá para a área de bosque. Vou colocar um time lapse rapidinho aqui para vocês. E rapidinho estaremos lá em cima. Chácara das primaveras. Então vamos conhecer o restante dessa propriedade. Tem a área de bosque. Que eu vou subir com vocês lá em cima. Aqui não tem enrolação. Não tem preguiça. Vamos até o final. Vou mostrar tudo para vocês. Como se você estivesse aqui. Então ó. Chácara das primaveras. Aqui é uma área muito bonita. Uma área de bosque. A água como eu falei para vocês. Vem de nascente. Essa área aqui. Ele juntou tudo para depois descartar. Isso aí vai queimar quando secar. Inclusive. Essa parte. Ele cercou tudo. Para se fazer uma horta. A plantação. Mas acabou que ele não teve muito tempo. De cultivar. Ele acabou deixando. Ficou parado. Encheu de mato. Mas eu falo para você. Que se quiser. Aumentar. E fazer um lago aqui. Bem aqui mesmo. Dá para fazer um lago gigante aqui. Com bastante peixe. É uma área muito bonita. Bem baixa. Você pode ver que tem. Bananeiras. Ao redor. É muito úmido. Então dá para você fazer mais lagos aqui. Tem as bananeiras ali também. E a propriedade. Ela sobe. São 20 mil metros. Estava na parte da casa. Na área de lazer ali. Construída. Tem muito mais lá para cima. Nós temos aqui um campo de futebol. É um sol site. Está muito bem feito. Tem até marcação aqui. Da área do goleiro. Central ali. E também das traves. Se você quiser pode ter lá. Mas aqui está muito bom. Está bem plano. As bananeiras estão fazendo ali a divisa lateral. Tem muita banana aqui. E vamos lá para cima. A cerca está passando aqui. Tem uma cerca. Tem plantação aqui de mandioca. Uma terra muito boa. Goiaba. E aqui a cerca passando. A cerca lateral. Tem cana aqui também. Quer ir lá em cima para ver o tamanho do... Do terreno. A dimensão dele. Vamos lá. Bom, eu acho que até aqui. Já é suficiente para você ter uma ideia. De como é grande essa propriedade. Para algumas pessoas não. Mas para outras sim. São 24 mil metros. Uma alqueira de terra. Uma subida boa aqui. Essa parte é toda em eucalipto. Não cheguei no final ainda. Mas acho que até aqui está bom. Para lá é só o mato e o eucalipto. Você pode utilizar depois. Você pode limpar. Pode fazer o que você quiser. Dá até para montar um outro imóvel como esse. Você monta outro sítio desse. Nessa parte de cima. Mas os lagos estão lá para baixo. Então essa foi a propriedade. Esse foi o sítio. Um sítio escriturado na cidade de Biritibamerim. No estado de São Paulo. Estamos a 80 quilômetros da capital de São Paulo. Estamos aí próximos também da praia de Bertioga. Riviera, São Lourenço. Caraguatatuba. Muitas pessoas passam por aqui nessa estrada. Nós temos vários pontos turísticos. Cachoeiras. Parque aquático. Nessa cidade. Eu acabo esquecendo de falar no começo. Porque é bastante informação do imóvel. Mas se você que fica até o final. Sempre vai ter um conteúdo recheado de informações úteis e importantes para você. Se você está interessado em se mudar para cá. Em investir nessa cidade. Nesse lugar rural. Eu tenho o prazer em ajudar você a conhecer essa cidade. Um pouco melhor. Os imóveis da região. E toda essa parte do Alto Tietê. O Cinturão Verde de São Paulo. Eu me chamo William. Sou corretor de imóveis. Diretamente da imobiliária Fabiano. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Nesse mesmo canal. Praticamente nos mesmos horários. Deixo meu carinho. Meu forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E até a próxima.